Bem malta, cheguei à costa da Caparica, estou aqui, parece, estou no Canadá mesmo! Estou mesmo indo tão fino! Isto no verão deve ser tão, tão, tão fixe! Então, viemos a almoçar a um sítio com uma vista linda e acho que apanhámos a happy hour... Apanhámos a happy hour, pedimos tipo boas cenas e depois vêm também boas cenas e agora pedi uma margarita e vou ficar bebida muito rapidamente porque não bevo nada, não como nada há horas, portanto, cheers! Sim, podemos fazer isto! Oh meu Deus, não! Fiquem com as imagens! Que sosseguei! Bem malta, viemos ver o Sunset e já estamos atrasados, vamos mostrar! Bom dia, Matosinhos! Então, estamos dentro de um barco, a fazer o quê? Então, vamos para uma cena que se chama Hot Springs, que é tipo... Oi! Bom dia, agora sim! Que é tipo cenas de água quente no meio do nada, mas vamos fazer uma viagem bem bonita por Tófino, vamos ver boas sítios, portanto, eu estou bem entusiasmada! Aqui temos a Kiki, aqui temos o Uben e aqui temos o Léo e aqui vamos nós! Eu não preciso para o colete, na verdade, já viram o tamanho deste casaco! Bem malta, acabámos de chegar às Hot Springs, o senhor que nos veio a guiar até aqui, o comandante! Vai-se embora, temos três horas para a nossa conta, as Hot Springs não ficam tipo já aqui, vamos ter de andar um bocadinho até lá chegar, quem acha que o senhor vai voltar está muito enganado, claro que ele nos vai deixar aqui para sempre, claro que vamos ter de sobreviver até morrer! Estou a brincar! Isto está a focar! Eu não sei se isto está a focar! Eu não sei! Bem, não faz mal! E pronto, elas estão aqui! As crianças a brincar, as crianças a brincar! Bora lá ver isto! Oi malta! Já chegámos? Oi! E há uma boa cheira mesmo! Boa de mal! Tipo com as furnas nos Açores! Nós temos isto no Açores! A isla de Portugal! Ah! Sim! Também tem hot springs! Não! Hot springs não! Mas nós temos como furnas! Que nós cozemos lá! Ah! Ok! Ok! E nós... Mas a água é ruim! Ou só! Ou só! E agora... Vamos para a água! Vamos tirar isto! E vamos... Nunca iremos fazer isto! Mas iremos fazer algo do jeito! Oi! Está a bueda frio! E eu estou assim! De fato, venho! Mas eu não consegui trazer a câmera para aqui! Portanto... Já! Trouxe o telemóvel! Que é à prova de água! Isso é boé bonito! É um boé bonito! E está mesmo 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 quente! Tipo quando eu entrei aqui até estava tipo a escaldar estão a ver? Eu até pensei bem eu não vou conseguir estar aqui mas depois tipo o meu corpo habituou-se à água e foi tranquilo! Portanto... Já terei umas fotografias! E agora... Vamos ficar aqui o sol azufruído! Tipo... Vamos nos levantando! Porque está boé quente! E depois... Baixamos! Porque está boé frio! Então isto é... Isto por acaso é um jogo giro de fazer! Malta, sinto-me... Isto se calhar não está muito testável! Ok! Sinto-me quando acabava de sair da... Não! Isto não está nada! Enfim... Malta, sinto-me quando acabava... Quando? Quando? Giro! Acabei de sair da natação! Sabem? Que está o boé da calor! Mas vocês nem sentem! Tipo... Até pode estar frio cá fora mas vocês nem sentem! Porque estão tipo... Com aquele bafão da água da piscina! Yeah! Sinto-me... Então acordámos às quatro da manhã! Viemos tipo... A abrir! Não parámos nenhuma vez! Não tomámos um pequeno almoço! Nada! E chegámos aqui e tínhamos uma mensagem no telefone do hotel a dizer que a tour foi cancelada! Uau! E tanta sorte com que nós estamos! Esta cara foi de quem dormiu três horas! Agora ainda não sabemos o que é que vamos fazer! Estamos a tentar arranjar uma solução! É isto! Quando tivemos uma solução eu volto a aparecer aqui! Oi! Afinal já saiu o que é que vamos fazer! Vamos fazer caiaque! Vamos agora sair! Vamos comer qualquer coisa! E vamos ter a AF! E partimos lá! Bem malta! Já estamos equipados! Está aqui tudo! Roman, foste às compras! Vou agora! Estou caminhando! Carpinteiro mesmo! Da moda! Ai, fazia-se agora uma princesa! Sou pelabra! Malta! Acabámos de fazer o kayak tour! E foi bué giro! Não foi o Ruben? Foi bem engraçado! O Ruben foi sozinho! Pai! Uma voz! Eu não sinto! Vejam! Vejam o quanto as minhas mãos estão encarnadas! Tipo! Eu não sinto! Eu estava a tentar abrir as cenas do fato e não estava a conseguir! Portanto! Percebam! Já passa a mente ali! Ah! Vou pôr aqui! Ah! Mas não deita! Não deita! Fake! Sim! É fake! Não! É fake! Ah! É por baixo! Ah! 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 Buenos dias matuzinhos! O que é que nós vamos fazer hoje? O que é que nós vamos fazer hoje? O que é que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer uma caminhada! Uma caminhada mas é tipo... aquilo até tem nível 2 de dificuldade! São 8 da manhã! Viemos ter aqui à EF e vamos partir daqui! Portanto! Olhem! Vou tentar filmar aquilo que conseguir até cair para o lado! É isto que vai acontecer! E logo a seguir vamos ver as baleias! Ah! Espetacular! Ah! Espetacular! Espetacular! Pronto! Estou aqui na EF! Vou-vos mostrar um bocado das instalações! E que comece a caminhada! Tcharam! 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 Já! Tivemos chegando atrasados, mas tivemos de apanhar um taxi porque o autocarro não passou! Cenas da vida, não é? Temos imensa sorte nesta viagem, como já vimos! Pá! Eu curti a poeta ver uma baleia! Mas não sei se vai acontecer ou não, depois vocês também veem se aconteceu ou não! Giro! Adoro falar a máscara pastira, mas Sheila! Está aí! Está aí! Olha só para dizer que até agora não vi nada. Estou aqui deitadinha ao sol. Está bom. Gosto desta vidinha. Até dá para escrever um livro. Outro. Mas ver baleias, está quieto. Não vimos baleias. Mas eu consegui apanhar um escaldão. Hã? Então Inês Faria conseguiu apanhar um escaldão num barco de ver baleias em pleno inverno com menos de 2 graus na rua. Agora explica-me como é que eu consegui fazer isto, não é? Chegámos ao hotel. Estamos agora a tomar banho e de cenas e vamos ter o nosso último jantar aqui no Canadá. Vamos jantar com a Kiki ao coreano. Estrabismo máximo, não é? Estrabismo máximo, não é? Quando olho para cima. Apá, isto não é normal. Eu sou mesmo estrabica. Agora é que eu me estou a perceber. Eu sou mesmo, mesmo estrabica. Malta, vamos embora. Já nos despedimos da Kiki. Acabámos de deixar do Ruben também. Já os deixei no hotel. Estou a gozar. O Ruben está aqui. Mas não está. Não está. Estou completamente morado. E agora estamos a ir para o aeroporto. O táxi vem-nos buscar. Vamos fazer um voo de Vancouver Island para Vancouver. E depois de Vancouver é que apanhamos o voo de 9 horas e 40 minutos para Londres. E depois de Londres outro voo para Lisboa. Portanto, nós estamos a sair daqui às 3 da tarde de sábado. E só vamos chegar a Lisboa às 10 e meia da noite de domingo. Deixe que corra tudo bem. Olguchi. Não é Ruben? Sim. Obrigada a Eve por esta experiência. Sim. Obrigada. Até já. Oi malta. Bem, já estou a falar com vocês a partir de Portugal. Cheguei ontem e quero-vos esclarecer assim algumas perguntinhas que provavelmente vão surgir em relação à EF, que é a escola de línguas com a qual eu fui viajar. Eu tento responder ao longo da viagem nos stories a algumas perguntas principais. Mas sei que provavelmente alguns de vocês não me seguem no Instagram. Portanto, sigam! E vou esclarecer aqui para ficar em vídeo. Então, idade mínima para se fazer estes cursos. 10 anos. Idade máxima? Não existe. Valores? Depende muito. A EF está situada em muitos pontos do país e, normalmente, vocês aprendem a língua materna no país. Ou seja, se vão para Espanha, aprendem espanhol. Se vão para Inglaterra, aprendem inglês. Se vão para o Japão, aprendem japonês. E, por aí fora, se não ficávamos aqui a noite toda, não é? Pronto. Os sítios assim mais caros, por exemplo, duas semanas em Nova Iorque são 3200€. Duas semanas em Londres são 2500€. Portanto, como podem ver, varia. Estes preços que eu vos disse é sem os voos. Mas, se quiserem, a EF também trata dos voos por vocês e vocês não têm de se preocupar com nada. Eles estão-vos a dar estadia, estão-vos a dar um curso, estão-vos a tratar dos voos, estão-vos a tratar das refeições. E, normalmente, tratar disto tudo por nós acaba por ser muito difícil, principalmente quando somos menores de idade, não é? Portanto, eu acho mesmo que é uma experiência incrível e não fiz mais cedo porque não tinha possibilidades. Mas, se vocês tiverem possibilidades, acho mesmo que é uma experiência única e que devem aproveitar. As aulas, normalmente, são sempre ou da parte da manhã ou da parte da tarde. Por isso, vocês têm tempo para visitarem o que quer que seja. O mínimo tempo para ficar são duas semanas, mas a EF aconselha sempre um mês. Para vocês verem resultados na língua que estão a aprender. Mas, se só tiverem orçamento para duas semanas, vão duas semanas. O que importa é mesmo ir. Ah, para fazerem inscrição e para saberem mais coisas, falem com a EF. Vão ao site deles, vão ao Instagram deles, vão ao Facebook deles. Vão onde quer que seja, que eles... Opa! Eles respondem-vos em qualquer sítio e tentam-vos ajudar da melhor maneira possível. Muito mais do que eu, certamente. Espero que tenham gostado destes dois vlogs. Se ainda não viram o primeiro, vão ver. E pondam um like nos dois, se gostaram. Subscrevam o meu canal, se ainda não subscrevem. Porque eu sei que há pessoas que... Se inscrevem-se no meu canal. Estão a ver? Estou a maravilhar. Estava imenso se quiserem o meu canal, que pusessem like no meu vídeo e que ativassem o sininho das notificações. E agora vou-me despedir assim, em séries. Está bem? Até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!